Voltamos no nosso intervalo comercial, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos começando mais um bloco e Matheus, a gente vai receber esse cara. Eu sou muito fã dele, ele é mais do que um símbolo, um ícone. A cidade ama esse cara, todo mundo ama ele e já viu ele em algumas das esquinas. Ele é o Cristival Ferreira Frazão, mais conhecido como Michael Jackson de Imperatriz. Pessoal, olha só com quem a gente está aqui, Cristival Ferreira Frazão, Michael Jackson de Imperatriz. Muito obrigado pela tua presença. É um prazer participar desse programa, é maravilhoso. Muito obrigado. Agora vamos começar falando isso. São quanto tempo fazendo Michael Jackson? Desde 2003. São, então aí, desde 2003 nós temos 15, 16 anos de carreira. Isso, 16 anos de carreira. De muito sucesso. De muito sucesso. É, isso aí. Aquela pergunta que eu te fiz, eu repito. Por que o Michael Jackson? Como é que foi essa história? Como é que tu conheceu o Michael? O Michael Jackson eu conheci através de ouvir muita música, né? Porque o meu padrinho na época, ele era o locutor. Ele colecionava muitos discos antigos. Michael Jackson, Guns N' Roses, Ayrton Bader, muita coisa. Eu ouvi lá um disco. Na Vitrola ainda? Era na Vitrola ainda. Era aquele aparelho de 3 em 1 na época. Era disco, toca-fita e rádio. Aí eu ouvia lá, botava os discos lá e ficava ouvindo. Aí o que me chamou a atenção foi a voz do Michael Jackson e o ritmo da música. Aí eu peguei, ele viu aquele desempenho meu, começou a comprar VHS, CDs, DVDs. Mas assim, ali foi que tu se apaixonou pelo Michael, né? Pela história. Mas o que te motivou a tu decidir se vestir de Michael, ir nas ruas, de quarteirão em quarteirão e aí fazer as apresentações? Foi o que te motivou a isso? Ah, pra mostrar pra galera quem foi o Michael Jackson. Aqui no Maranhão, você vê muitos poucos covers, né? Aí, certa vez eu assisti aquele Rodrigo Diz na televisão, em 2000, na primeira vez que ele foi... Cadreão do Hulk. Aí eu vou fazer o que ele tá fazendo aqui. Aqui em Patriz não tem... Aí eu comecei a fazer, comecei a fazer programas de televisão na época do João Batista, do Roma. Muitos programas aí antigos eu participei. E hoje é referência na cidade. Isso, já. Hoje é referência na cidade. 16 anos de história. 16 anos já fazendo o Michael Jackson. Pessoal, pra vocês terem ideia, hoje tá morando em Imperatriz, né? Mora em Imperatriz. Mas, pessoal, pra vocês terem ideia, ele morava em João Lisboa, né? Isso. Vinha todo dia de bicicleta de João Lisboa pra Imperatriz, só pra fazer as apresentações. Só pra fazer as apresentações pra levar a história do Michael Jackson adiante, né? Mostrar as músicas, as coreografias. E assim, na cidade, eu te vejo muito apresentando em pizzarias, em bazinhos, em alguns lugares. Como é que tem sido a recepção agora, depois de tantos anos, sendo o Michael Jackson? Como é que tem sido a recepção do público? Ah, eu acho que é o mesmo. O pessoal, graças a Deus, ele sempre respeita, né? Admiro. E me vê através da humildade, né? Porque a humildade é uma coisa que leva a pessoa muito longe, né? E eu quero dizer mais. Eu quero dizer, você que tá em casa, você não tem ideia o quanto o Cristival é humilde. Ele tá aqui, ele fala, mas você não tem ideia da humildade desse cara. E é por isso que, antes da gente continuar a entrevista, pra quem tá em casa e de já já quer conhecer teu trabalho, quer te contratar pra fazer um show, pra fazer um evento, ou te levar pra dançar na sua loja, como é que faz pra contratar o Cristival Michael Jackson de Imperatriz? É só, diz cara, 9-1-12-9367, repetindo, 9-1-12-9367, ouvindo do WhatsApp. Viu, pessoal? 9-1-12-9367. Leva pra sua oferta, tenho certeza que vai ser um sucesso. Aproveitando esse incêndio, eu quero convidar o Matheus Clemente aqui, vê aqui, Matheus. E a gente quer uma aula, uma aula de como ser um Michael Jackson. Você vai imitar um passo e a gente vai tentar repetir esse passo. Exato. Só que, olha só, como eu não sou muito bom de dança, eu vou chamar o meu representante, Matheus Clemente, você vai fazer um passo e ele vai repetir. solta a música, DJ, solta a música. Vamos lá, vamos lá. Tu faz um passo e ele repete. Vai, solta. Vamos lá. Solta aí, DJ. Devagar, pessoal, moleque. Primeiro passo. Repete aí. Nem eu entendi. Como é que é o primeiro passo? Vai, Matheus. Vai, Matheus. Isso, pulou. Abriu e fechou. Abriu e fechou. Abre e fecha. É o ombro aqui, né? É o botão, ela apontou para a estenda. Olha o ombro, olha a cabeça. Isso. Segundo passo, segundo passo. Opa, segura, segura, segura. O homem está tão emocionado que até o microfone... Matheus, você notou o quanto é difícil fazer Michael Jackson? Cara, nem se eu tentar assim uma vida conseguiria. Cristian, olha só. Antes da gente continuar a entrevista, eu quero falar de uma coisa incrível. Chama-se Storyline Filmes. Gente, é a empresa que filma o nosso programa, que faz a produção de todo o nosso programa. Gente, precisar para casamento, aniversário, formatura, o que você precisar. Storyline Filmes. A melhor produtora de vídeo de Imperatriz e região. Estou mentindo, Clemente? Você não está mentindo, eu digo mais. A qualidade da imagem deles é excepcional. Sabe aqueles sandeys que são feitos no final da festa? Cara, o que eles fazem é muito incrível. Olha só. A gente vai para o intervalo comercial. Você vai ver mais algumas coisas. Vai estar um contato aqui da Storyline Filmes. Você entra em contato. Meu produtor, vai colocar um vídeo dessa vez do trabalho. Você vai ver um vídeo aí do trabalho da Storyline Filmes. E a gente vai para o intervalo comercial e a gente volta com mais Cristival Ferreira Frazão, Michael Jackson e Imperatriz. E aí Amém. Amém.